E olha só gente, o homem é preso e adolescente é apreendido na zona norte da nossa capital Terezina. Eles tinham acabado de assaltar duas pessoas e foram pegos em flagrante e o Francisco, o filho, estava lá. Quem espalha pra geral é o pai do Lucas, Rafael. O Rafael, ô! Espalha, Rafael, vai! Um menor foi apreendido e um outro homem acabou sendo preso no bairro Marfrense, na zona norte de Terezina. Tudo começou quando os policiais do 9º Batalhão avistaram um homem pilotando uma motocicleta com uma camisa de um profissional mototaxista, em atitude suspeita. Ele estava levando esse menor. Ao serem abordados, os policiais encontraram, sabe o que? Um telefone celular com a logo da Águas de Terezina. Tá errado, alguma coisa aí tava errada, com certeza. Os policiais ligaram para a empresa, a Águas de Terezina, e disseram, olha, esse telefone aí realmente foi roubado. A polícia trouxe pra cá os dois, o maior ficou aqui. Nós temos imagens do menor sendo levado para o Instituto de Medicina Legal e, novamente, voltaram pra cá. Uma ação perfeita. O roubo aconteceu no Monte Verde, na região norte, também na grande Santa Maria da Codir. A prisão já aconteceu no bairro Marfrens, eles pilotando uma motocicleta com o celular roubado, de dois funcionários da empresa Águas de Terezina. A equipe a qual foi tomado o celular chegou até o local e constatou que foi os dois que fizeram o assalto. Você chamou a atenção desse rapaz vestido de mototaxi? O piloto da motocicleta estava vestido de mototaxi. Agora, as vítimas relataram como é que se deu esse assalto, eles mostraram alguma arma? Não, segundo a vítima, disse que eles mostraram arma, mas eles não estavam com arma, eles não tinham arma, foi só na sugesta. Botou a mão dentro da camisa, fez aquela ladainhazinha que estava armado e ganharam o celular dele. A motocicleta tem restrição de roubo ou furto? Tem não, até agora não. Não é legalizada a motocicleta. Esse assalto foi feito na área da Santa Maria da Codipe, no Monte Verde, do 13º. E a gente conseguiu deter ele numa frente, já a área do 9º Batalhão. Mas eles são de lá, no caso, né? São do Monte Verde. São parentes, esses dois? São vizinhos.